Se é putaria que tu gosta, eu mando chefe da tropa Pega, vamo que vamo, é o Astúcia Quem tá ligado, tá ligado, é o lugar da Z.O. O bagulho tá doido, amei o Arapuca A mulher descobriu e me mandou morar na rua Amor é o caralho, cansei dessa ilusão Me fazia de besta, machucou meu coração Voltei pra putaria comigo, tentando não Voltei pra putaria comigo, tentando não Non mais falar aqui onde sua vida nos bagunça Vamos falar ali onde sua vida nas mentos No nasci pra casa, nasci pra tu, piro pra escoca Não nasci pra casa, nasci E basta peru e baca peru e baca peru Pasta peru e baca peru e baca peru Não nasci pra casa, no nasci pra O bagulho tá doido, amei um arapuca A mulher descobriu e me mandou morar na rua Amor é o caralho, cansei dessa ilusão Me fazia de besta, machucou meu coração Voltei pra putaria comigo, tem palo não Voltei pra putaria comigo, tem palo não Nós fala que ame sua vida não bagunça Nós fala que ame sua vida não espeitou Não nasci pra casar, nasci pra tapiru, nasci pra casar, nasci pra casar Não nasci pra casar, nasci pra casar, nasci pra casar, nasci pra casar Não nasci pra casar, nasci pra casar, nasci pra casar Não nasci pra casar, nasci pra casar, nasci pra casar, nasci pra casar Não nasci pra casar, nasci pra casar, nasci pra casar, nasci pra casar